Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Márcio, autor do blog Diário de Um Químico Digital. E agora com a quarta aula, a aula 1.4 da unidade 1 de Química Geral, Matéria e Energia. Agora eu vou começar a falar dos desenvolvimentos científicos que resultaram no estabelecimento de um modelo atômico, que muito nos interessa para estudar as propriedades químicas mais adiante. Então, a primeira coisa que nós vamos falar é sobre o modelo nuclear de J.J. Thomson, desenvolvido em 1897. Ele fez experimentos com os tubos de raios catódicos, em que nós tínhamos um tubo de vidro, onde era feito o vácuo, tinha placas carregadas eletricamente. E dentro desse tubo tinha gás sob baixa pressão. Esse gás, quando recebe descargas elétricas, ele emitia um feixe, um feixe que deixava essa parte aqui do tubo luminescente, com uma luminosidade fantasmagórica. E Thomson descobriu que esse feixe podia ser desviado por cargas elétricas, por placas carregadas eletricamente. E, no caso, o feixe era desviado em direção à placa carregada positivamente. Ou seja, o feixe consistia de partículas com carga negativa, que Thomson atribuiu aos elétrons. Então, como os elétrons eram provenientes dos átomos que libertavam esses elétrons sob estímulo de descargas elétricas, Thomson, então, considerou que os átomos continham elétrons. E ele desenvolveu o modelo do pudim de passas, no qual os elétrons estariam incrustados na massa positiva do átomo. O átomo seria uma grande massa positiva, com pequenas partículas que ele criou uma imagem do pudim de passas, como se fossem passas em um pudim. Então, o átomo se manteria eletricamente neutro, porque o número de elétrons que um átomo tinha era contrabalançado por cargas positivas na massa do elétron. Mais adiante, Robert Millikan fez um experimento em que ele conseguia fazer uma gota de óleo pairar na frente de um microscópio, de um aparelho de observação. Essa gota de óleo parava porque ela estava carregada eletricamente, eles borrifavam óleo e faziam essa gota parar ajustando um campo elétrico entre as duas placas. Quando eles conseguiam igualar a força elétrica à força gravitacional, eles juntavam as duas equações e, a partir do conhecimento de constantes básicas da física, igualando as duas expressões, eles conseguiam descobrir a massa das partículas que estavam tendo a sua força peso igualada pela força elétrica. Pelo raio da gota, pela densidade do óleo, eles conseguiam calcular quantas cargas estavam presentes na gota de óleo e conseguiram, então, o Robert Millikan e seus colaboradores conseguiram, então, estimar qual a carga elétrica de um único elétron. Bom, seguindo, o modelo foi derrubado em 1908 por outra observação experimental. Ernest Rutherford descobriu que existiam outros tipos de partículas presentes no átomo. Como ele fez isso? Ele construiu um anteparo que era sensibilizado com blenda de chumbo ou blenda de zinco, não me lembro agora. Blenda de zinco, sulfeto de zinco, isso. E ele é sensível à radiação. Aqui, na frente da antepara, tinha uma fenda por onde partículas alfa do elemento radioativo polônio eram arremessadas. E lá dentro, uma folha de ouro muito fina, com uma espessura muito, muito, muito fina mesmo. E aí, ele esperava que as partículas alfa que são pesadas fossem barradas pela folha de ouro. E o que acontecia é que, na verdade, boa parte da radiação passava batido e ele esperaria observar a radiação espalhada, né? E nenhuma radiação que passasse pela folha. E, na verdade, boa parte da radiação alfa passava, um pouco era desviado e quase nada era refletido ou espalhado. Esse resultado chocou muito Thompson, porque boa parte da radiação passando era a mesma coisa que atirar balas de canhão num mosquito e as balas recochetearem. Com a diferença é que as balas aqui eram atiradas contra uma folha de ouro e, no entanto, elas retornavam. Elas não retornavam, elas passavam batido. Ou seja, era como se a folha não estivesse ali. Raciocinando a respeito da maior parte da radiação passar e uma parte ser desviada e uma pequeníssima parte ser refletida, ele chegou à seguinte conclusão. Ele chegou à conclusão que dentro dos átomos existia um espaço muito pequeno, um volume muito pequeno, detentor de carga positiva e de praticamente toda a massa do elétron, que nós chamamos de núcleo. É lá onde estão os prótons de carga positiva. E uma parte muito grande do átomo, que consistia de elétrons de carga negativa, mas que detinham quase nada da massa do átomo. Então, por isso, pela massa estar concentrada num ponto muito pequeno do átomo, do núcleo, né? Então, é por isso que apenas uma pequena parte da radiação era desviada. Porque a radiação alfa tem carga positiva, era desviada quando passava muito próximo do núcleo. Como o núcleo é muito pequeno, era muito difícil conseguir isso. Como a maior parte do átomo é composta por partículas quase, com uma massa muito pequena, com uma massa desprezível, frente à massa das partículas alfa, boa parte da radiação passava sem ser desviada. Para vocês terem uma ideia, é como se o núcleo fosse do tamanho do centro desse estádio, que está aqui na figura, e a eletrosfera fosse todo o estádio. Ou seja, o núcleo é muito pequeno perto do resto do átomo. E aí, então, temos nosso primeiro modelo nuclear moderno, que é o modelo de Rutherford, que foi aprimorado pela teoria quântica de Bohr, dizendo que os elétrons em volta do núcleo, eles circulam em órbitas estáveis. Esse modelo já não é mais válido, mas para o nosso estudo será considerado. Então, os átomos são feitos de partículas chamadas elétrons, que ficam na eletrosfera em torno do núcleo, e prótons e nêutrons que ficam dentro do núcleo, ocupando um volume muito pequeno e quase toda a massa do átomo. E agora nós vamos terminar aqui nosso estudo sobre os modelos nucleares, modelos atômicos, e vamos deixar para a próxima aula para falar um pouco mais. Obrigado pela atenção de todos. Obrigado. Obrigado.